Boa noite, meus irmãos e irmãs. Muito bom me encontrar com vocês mais uma vez. Sei que muitos estão aí acompanhando esse retiro. Fico muito grato, feliz, por saber que esse trabalho da Pastoral da Espiritualidade chega a muitos corações. Esse é o meu carisma, o carisma de divulgar a espiritualidade. A espiritualidade na sua profundidade, eu diria até mesmo o coração da espiritualidade. O coração da espiritualidade é o amor. Mas não um amor filantrópico, o amor tendo como base as virtudes de relacionamento com o outro. Porque Jesus disse que temos que amar a Deus. E amar o outro. Porque amar a Deus e não amar o outro é fantasia. Vamos continuar o nosso retiro, o nosso tema. Nós estamos vendo essa alma, com essa busca incensante, que renunciou às coisas, renunciou a si mesma. E agora, cadê o amado? Ontem falávamos, por último, já terminando, dessa ferida causada pela presença do amado. Depois, a alma que sai atrás do amado, porque como cevo fugiste muito rapidamente. E agora, se ele foi embora, como fazer para me comunicar com ele? Porque o alimento da alma é a comunicação com Deus. Esse é o alimento diário da alma. Porque sem a comunicação com Deus, ela desfalece. Porque Deus comunica, o amado comunica a vida divina. O amado diviniza o amor da amada. O amado eleva as virtudes da amada. E sem o amado, o que fazer? Esse sentimento de abandono. Né? Esse sentimento de abandono. Aí, ela vai gritar, sair por te clamando e erasido. Então, se ele foi embora, o que fazer agora para me comunicar com ele? Já disse, a vida da alma está na comunicação com o amado. Da amada está na comunicação com o amado. Aí, vem a próxima canção que vamos comentar hoje. Pastores que subirdes, além pelas malhadas ao outeiro. Se por ventura vir, diz aquele a quem mais quero, Diz ele que adoeço, peno e morro. Decide-lhe que adolesco, peno e morro. Alma, agora, tendo o amado que fugiu, portanto não está pertinho, Ela quer aproveitar-se de terceiros, de medianeiros. É próprio do amante, quando pela presença não pode comunicar-se com o amado, Fazê-lo com os melhores meios ao seu alcance. Alma, quer serviço aqui de seus desejos, quer serviço dos afetos e dos gemidos. Como mensageiros, que sabem perfeitamente manifestar o segredo do seu coração, Aquele que ama. Os segredos do coração vão ser manifestados para o amado pelos desejos, pelos afetos, pelos gemidos. Por isso, mensageiros, ele sabe o que a alma está desejando. Ele sabe o que a alma está sentindo. Ele sabe a razão do gemido da alma. Então, São João da Cruz, Santo Padre João da Cruz, esse doutor místico, Chama esses três elementos de mensageiros. Daqui a pouco ele acrescenta mais um, que são os anjos, os anjos. E aí, começa a explicação da canção. Pastores que subirtes. Esse primeiro verso. Pastores que subirtes, é que pastores, pastores, desejos, são os desejos, afetos e gemidos. Então, chama de pastores. Que subirtes, é porque vão até o amado. Então, mediante esses pastores, diz o Santo Padre João da Cruz, Costuma a Deus comunicar-se a alma, dando-lhe alimento divino, e sem eles, pouco é o que conserte. Ela recebe esse alimento divino do amado, por meio desses três elementos. Então, nós comunicamos pastores, agora que subirtes, pastores, agora que subirtes, nem todos os afetos e desejos sobem até Deus. Se nesse desejo, se nesse gemido, não há o amor, melhor dizer, se a razão desse gemido, desse afeto, desse desejo, Não é o amor, não chega até o amado. Porque o amor é esse elemento que faz com que a amada, mesmo distante, consiga dar mensagens e receber mensagens. O amor torna próximo àqueles que estão distantes. O amor, essa comunicação necessária, sem ele, não há comunicação. Eu passaria um retiro todo e um só comunicando, só comentando este verso. Mas vamos seguir. Além, pelas malhadas ao outeiro. Malhadas aqui, hierarquias e coros angélicos, não é? Pelas quais, gradativamente, vão subindo nossos gemidos e orações a Deus. Os anjos também elevam os nossos desejos, os nossos afetos e gemidos até o amado. Além, pelas malhadas, os anjos, as hierarquias angélicas, Fala o outeiro. Quem é o outeiro? O outeiro é um montezinho. Fisicamente. Mas simbolicamente aqui, é o amado. É Deus. Deus é o outeiro. Por isso que ele canta assim. Pastores que subirdes, além pelas malhadas, há o outeiro. Traduzindo é, sentimentos. Vamos usar a palavra própria do Santo Padre aqui. Vamos usar a palavra própria. Afetos, desejos, gemidos, que estão subindo e só sobem se tiver como razão o amor. Além, pelos coros angelicais a Deus. É a tradução desses dois versos. Os próprios anjos podem também ser designados por esses pastores da alma, pois não somente levam a Deus nossos recados, mas trazem os de Deus a nós. Apacentam assim nossas almas, como bons pastores, com as suaves comunicações e inspirações do mesmo Deus que deles se utilizam para conceder-nos graças. São ainda os anjos que nos amparam e defendem dos lobos, isto é, dos demônios. Esse tema dos lobos não vai ser desenvolvido agora, mas na próxima canção. Então, eu convido vocês a terem um cântico espiritual e leiam a próxima canção, quando o Santo Padre vai cantar. Buscando meus amores, irei por esses montes e ribeiras, não colherei as flores, nem temerei as feras e passarei os fortes e fronteiras. Esse tema começa preponderantemente aqui, nem temerei as feras e passarei os fortes e fronteiras, que são os três inimigos da alma. É o demônio, o diabo, a carne, que é a concupiscência, e o mundo. E o mundo são os três inimigos da alma que começam a se colocar como impedimentos para a alma se encontrar com o amado. Impedimentos para que o afeto chegue ao amado. Impedimentos para que eu receba ou entenda. A comunicação divina. E aqui nós teríamos um tema muito bom sobre o combate espiritual. Mas vamos prosseguir com a nossa estrofe. Se porventura virdes. Então, se Deus não lhe consegue logo a realização de seus pedidos, e não vem em socorro de suas necessidades, nem por isso deixará de acudir na ocasião propícia. E virá em seu auxílio, se ela não desanimar, nem cessar de pedir. Dois conselhos que São João da Cruz daqui. Muito importante. Não desanimar e não cessar de pedir. Nas moradas de Santa Madre Tereza, como eu faço para entrar nesse castelo interior? Oração e reflexão. Oração, reflexão é pensar quem está falando, o que estou falando e com quem estou falando. São os três elementos importantes da oração mental. Para que a oração vocal seja mental, ou não tendo oração vocal, a oração mental não seja uma perda de tempo. Mas isso é um tema que nós vamos trabalhar nas moradas. E as segundas moradas seria esse tema aqui, que ele está trabalhando. A perseverança. O não desânimo. Porque daqui a pouco aparecem os inimigos, e um inimigo que a Santa Madre Tereza trabalha, que está dentro de nós, que não está, é essencialmente nós. Porque isso veio com o pecado original, a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua humanidade não tinha concupiscência, a Nossa Senhora não tinha concupiscência, e todo o restante sim. Esse é um inimigo chamado de carne. Esse inimigo. Nós vemos Eva, Adão e Eva, não tinham inimigos. Tinha um inimigo melhor, desculpa, tinham o diabo. Mas não tinham o mundo, e nem tinham a carne. Então, com o pecado original, eles foram expulsos do paraíso, portanto, foram para o mundo. E tinham já três inimigos. O demônio, a carne e o mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, e Nossa Senhora, dois inimigos. O demônio e o mundo. Porque eles não tinham a alma concupiscente. Eu nunca li isso em lugar nenhum. Mas é uma lógica teológica muito verdadeira. Se estiver errado, vocês me corrijam. Estamos aqui fazendo esse momento de troca de ideias. Escrevam para mim. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Porque devagar, teologicamente, para mim é maravilhoso. Se porventura vir, diz, Aquele a quem mais quero. Ou seja, a quem amo acima de todas as coisas. Por quê? Porque ela já saiu de tudo. Agora, ela pode chamar de amado. Por quê? Porque ama acima de todas as coisas. Não é amar sem as coisas. Entenda o desapego de Santo Padre João da Cruz. Deus é amar acima de todas as coisas. Isto é, todas as coisas são meios para se chegar a Deus. Meios para se chegar a Deus. Dizei-lhe. A amada está dizendo para os mensageiros, para os pastores. Que digam ao amado que ela adoece. Que ela pena. E que ela morre. Então, a alma apresenta essas três realidades. Que na tradução do Brasil está chamada de necessidades. Na tradução brasileira. Não sei como está na espanhola. Vou ter que prestar atenção no original. Mas aqui eu vou traduzir como realidades. A doença. A pena. E a morte. Quem ama deveras a Deus com alguma perfeição de amor ordinariamente padece a sua ausência. E essa ausência, ela é padecida de três modos, relacionando aqui as três potências da alma. Vamos gravar as três potências da alma. Entendimento, vontade e memória. Se nós não entendemos essas três potências, não entenderemos a noite do Espírito. A noite nem ativa nem passiva. Antes de estudar qualquer livro de Santo Padre, é bom entender a sua antropologia. Essa, por exemplo, o entendimento é trabalhado no segundo subida. Toda segunda subida é dedicada ao entendimento. Toda terceira subida de um ao quatorze ou quinze, não vou olhar aqui, vocês olhem aí, trabalha a memória. E depois, ou quinze ou dezesseis, até o quarenta e cinco, vai trabalhar à vontade. É bom entender essas três potências, mas vamos relacionar aqui. Então, essas três realidades que a alma está passando agora, Esses três estados da alma, de doença, de pena e de morte, estão relacionadas, essas três realidades, às potências da alma. Falemos do entendimento. Primeiro, entendimento. Está relacionado o adoecer. O adoecer. Que a alma adoece. Diz ele que adoeço, pena e morro. Então, o adoecer está ligado ao entendimento. A alma diz que adoece por não ver a Deus. Ou seja, se eu não vejo o amado, eu adoeço. Há um filme chamado Coração de Cavaleiro. Há um momento em que a amada escreve para o amado E diz, o meu coração está congelado pela frieza de sua ausência. Essa frieza da ausência adoece a alma. Porque é ele a saúde do entendimento. Ele purificando o entendimento, o meu entendimento aqui se transforma em contemplativo. Falemos da vontade. A vontade é um tema muito caro para São João da Cruz. Muito caro. Caríssimo. Porque aquele da vontade vem a paixão do gozo. E essa paixão do gozo, se não bem organizada, essa paixão, ela vai usufruir das coisas e esquecer do amado. Ou seja, há um esvaziamento de Deus muito grande. Mas quando bem ordenada, ela vai estar acima de todas as coisas e ama com todo amor o amado. Então, ele dá muita atenção porque o tema principal do Santo Padre João da Cruz, um dos temas principais é o amor. Porque o amado é amor. E ele transforma a amada em amor. Mas passa por esses momentos difíceis de pena, de adoecer, de penar e de morrer. Como provações. E é na provação que o amor amadurece. Vamos continuar. Então, vamos falar da vontade. Então, sofre pena sem a posse de Deus. Para entender a posse de Deus, nós rezamos ontem, aquele cântico da alma e namorada. Tudo é meu. Deus é meu e todo para mim. Essa é uma posse. Mas não é a posse do egoísmo. É a posse da comunhão, da participação, da abertura total à vontade de Deus. Então, sofre sem a posse de Deus. Pois é ele o refrigério e o deleite da vontade. Por isso, ela pena. Porque não pode gozar. A sua presença. E, por último, a potência da memória que vai estar relacionada ao morrer. Porque a memória se encontra toda a nossa história. Você, que é psicólogo, pode fazer uma pesquisa sobre a memória em São João da Cruz, que é muito importante. Um dia, eu tive um retiro com a abadessa beneditina, Madre Mectilde, de Belo Horizonte. Ela é mérita e mora em Belo Horizonte. Eu creio que ela era abadessa na Paraíba, não sei. Não lembro. Mas lembro disso. E ela diz, a memória em São João da Cruz é a intuição do inconsciente. Isso me tocou muito. Então, você pode pegar o terceiro livro da subida de 1 até o 14. Isso mesmo. Ah, em relação a esse sentido, em que não é uma segunda memória. Não, de 1 até o 15. Isso mesmo. De 1 até o 15. Porque o 16 aqui começa o tema da vontade. Então, terceiro subida de 1 até o 15, e fazer essa pesquisa sobre a memória como intuição do inconsciente. Mas há outros elementos da noite. Mas não é o nosso tema. Então, a memória, a alma, morre. Morre porque... Vamos ver aqui uma experiência de Santa Teresinha do Menino Jesus. Teresinha do Menino Jesus sempre teve um relacionamento profundo com Deus, mesmo com seu sono. Ela era persistente na oração. persistente no amor dela para com as outras, mesmo que não recebesse amor perfeitamente. E ela amava. Como essa demonstração de habitante do amor, do amado. Por isso amava os outros. mas isso não significa gozoso, é cruz, viu? Há um momento que ela entra na noite. Aquela história do passarinho. Oh, meu Jesus do céu, que sofrimento. Ela está lá naquela leve penústria, sente um passarinho, mas esse passarinho tem coração e olhos de águia. O coração aqui é símbolo do amor e os olhos da fé. Mas o passarinho naquela sua leve penústria, se o amado não vier ao seu encontro, pode morrer. Aqui para mim representa a esperança. Não é que ele esteja desesperado, mas está ali para que aconteça a vontade do amado. Mas Deus virá em socorro daquele passarinho de leve penústria. Então, a alma morre. Ao lembrarem-se da carência em que se vê de todos os bens do entendimento, isto é, a vista de Deus, e de todos os deleites da vontade a saber da posse de Deus, na convicção de lhe ser possível também carecer do seu amado, para sempre, entre os perigos e ocasiões desta vida, padece a alma em sua memória grande sentimento semelhante à morte, porque está sem a vida da alma, que é Deus. Deus é o conhecimento da alma, Deus é o gozo da alma, melhor, Deus é a razão pela qual a alma pode gozar, e Deus é a vida da alma. Então, por isso, essa experiência dolorosa, essa experiência dolorosa de adoecer, de penar e morrer. Essas três necessidades e penas estão fundadas nas três virtudes teologais, que vai trabalhar isso também no livro da subida. Muito bem, as três partes do livro da subida. é a fé ligada ao entendimento, a caridade, a vontade, a esperança, a memória. Santo Padre não vai trabalhar aqui detalhadamente, ele passa, muito brevemente, porque já trabalhou nas outras obras. palavras. Então, a fé que purifica o entendimento, quando Teresinha está lá, aquele passarinho do leve penuge, os seus olhos, os olhos são de águia, mas por quê? Porque tem uma nuvem muito densa, escura, que impede do sol brilhar, mas a águia vai além da nuvem, vê o sol. Que tem um coração de águia, não é coração de passarinho, mas de águia. Porque ama com o amor do amado, mesmo ele estando ausente, mesmo gemendo de saudade, ama, ama. Porque deixar de amar é trair na ausência do amado. Deixar de amar é trair o amado é trair o amado na sua ausência. E aí, Santo Padre traz um elemento muito importante, quem ama discretamente não cuida de pedir o que deseja ou lhe falta. Basta lhe mostrar a sua necessidade para que o amado faça o que for servido. E aqui, dá o exemplo de Nossa Senhora nas bodas de Caná, disse, ó, não tem mais vinho. As irmãs de Lázaro, esse que está enfermo, aquele a quem amas. E diz o Santo Padre, isso se deve fazer por três razões. primeiro, melhor sabe o Senhor o que nos convém do que nós mesmos. Segundo, mais se compadece o amado, vejo a necessidade do amante e sua resignação. Terceiro, mais segura vai a alma quanto ao amor de si mesma e ao juízo propício, manifestando sua indigência do que pedindo o que lhe falta. Vou fazer um resumo. A vida espiritual é um processo em que haverá um momento que eu percebo que não devo ficar dizendo a Deus, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, faça a minha vontade, faça a minha vontade, faça a minha vontade, faça a minha vontade. A criança é assim. Então, é um momento que somos infantes espiritualmente, não no sentido da infância espiritual com Terezinha. Eu haverá um momento que precisamos crescer, adquirir a maturidade de fé, que é rezar com o Pai Nosso, Senhor, seja feita à Tua vontade, não a minha. Então, essa é uma transformação radical, grande, na vida espiritual. dizei ao amado que se adoeço, só Ele é a minha saúde, venha dar-me saúde. Se estou penando, é só Ele o meu gozo, Ele é o meu gozo. nesse tanto eu falei de meio para gozar, mas não, Ele é o meu gozo. Venha dar-me gozo. Se morro, só Ele é a minha vida, venha dar-me vida. Então, há três elementos que a alma está pedindo. Aqui nós encontramos as três realidades da alma, mas também três necessidades para resolverem essas três realidades da alma. Quais são as três realidades? O adoecer, o penar e o morrer. com a presença então assim do amado, a alma recebe dele a saúde, o gozo e a vida. Há três expressões da alma ditas manifestadas por causa da ausência que adoecer, penar e morrer e ela diz Ele é a minha saúde, resolve o adoecer. Ele é o meu gozo, resolve a pena. Ele é a minha vida, resolve a morte. Então, já nos aproximando do tríduo pascal, digamos Senhor, se adoeço, venha dar-me saúde. Senhor, se estou penando, venha dar-me gozo. Se morro, venha dar-me vida. neste momento de confinamento, desse vírus, buscamos a saúde em Deus. Não é hora do desespero, não. Essa é a resposta que deve dar a espiritualidade. É o momento de reconhecer que estamos doentes, de que estamos penando e de que estamos morrendo. Mas é o momento de reconhecer também de que aqueles que se aproximam de Deus obtêm a saúde da alma. Um gozo para a alma e vida para a alma. Mas nunca é demais pedir saúde para o corpo. não somente para mim, mas para os meus. O gozo voltará à alegria do encontro, encontro com o vizinho, encontro na comunidade. como fará falta para vocês celebrar o tríduo pascal em comunidade. E a vida? Uma vida que nasce do coração de Jesus. Nós queremos, Senhor, neste momento, não somente a cura da alma, mas também do corpo. Vamos encerrando. Digo para mim, foi um momento de grande emoção estar com vocês e trabalhar essa busca de Deus nas duas primeiras canções. São 40. É que continue aí acompanhando a Escola do Carmelo, se inscreva no canal no YouTube, acompanhe no Facebook, acompanhe no Instagram, vou reativar o Twitter. São os meus areópagos para a divulgação da espiritualidade. O Carmelo é muito rico e vou prestar conta a Deus se mantê-lo escondido. a vida escondida é discreta, mas toda sua riqueza deve ser comunicada para um resgate da interioridade perdida. Eu digo que São João da Cruz é o grande apóstolo da interioridade. Os santos do Carmelo são apóstolos da interioridade. e que nada nem ninguém venha nos tirar a alegria que brota da fé, que brota das virtudes teologais. Pedimos a bênção de São João da Cruz sobre nós e hoje vamos rezar mais uma vez a Nossa Senhora Rainha e Formosura do Carmelo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Santo Padre João da Cruz, rogai por nós. Santo Tríduo Pascal para vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nós os pedimos a intercessão de Santo Padre João da Cruz, pela intercessão de Santo Padre João da Cruz. Saúde para a nossa alma e por nossos corpos. Gozo para a nossa alma e para nossos corpos. Vida para a nossa alma e nossos corpos. Nós os pedimos, vós que sois o Santo, o Santo da noite escura. E que nesse momento todos aqueles que estão desanimados por causa dessa grande dificuldade, desanimados e depressivos com graus grandes e depressão. Porque agora o país, o mundo desacelera, o desemprego aumenta, a violência aumenta, mas que não diminua o nosso amor e não é o nosso ânimo de nos encontrarmos convosco, Senhor. por isso pedimos a São João da Cruz para que não desanimemos e que desta nós vamos passar e desta nós vamos superar não sozinhos, mas com Deus. Pedimos a vossa benção e constante proteção ao Deus pela intercessão do nosso Santo Padre João da Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite e até um próximo retiro. Estou com algumas ideias. Me acompanhe no curso que vou dar sobre as moradas de Santa Madre. Não sei quando vou começar. Eu só começo quando tiver um grande domínio e conhecimento. Isso eu vou chegar. Deus nos abençoe. Amém.